Olá pessoas, tudo bem? Eu tô aqui no começo do vídeo pra mostrar a agada que eu fiz, né? Que vocês vão ver que o meu nível vai tá diferente durante a gameplay e o que acontece? O mula aqui bateu o dedo no mouse e o jogo fechou sem eu ter salvado Né? É uma beleza Sou um animal de teta, pelo amor Enfim, tá? Eu vou já mostrar aqui Tá? Então, da onde a gente tinha parado lá, antes de eu pegar o Submarimon, vocês vão ver, eu vou mostrar no vídeo aí como é que pega Inclusive já fica servindo aqui, ó como é que eu faço pra andar de um lado pro outro mapa, eu esqueci de pôr o som do jogo de volta Aqui eu treino sem som né? Porque incomoda mesmo, vou assistir no outro vídeo, enquanto eu treino, pá E vambora Aqui pega a luta com o bicho de água, então tenta não pôr um bicho de fogo na frente Tô vendo aqui, eu vendo aqui Tô vendo aqui, parará Tchau, bitch atravessando pra cá direto, não tem que dar uma bela volta lá Aqui já também liberaremos Já Poder pegar Tanto o Tenomon Né? O Renamon Quanto o Patamon Tenomon não Tenomon não tem esse jogo Eu acho Não lembro Vou encortar Porque é hitkill E por que que eu tô pondo aqui no começo do jogo, tá? Primeiro pra mostrar onde vão ficar os coisinhos aqui Como é que vem pra cá Aqui é o do Patamon Tá? Tô aqui Patamon Em cima daqui do Leomon Dá um soco na boca Eu peguei nível 40 do Gremon Eu ia pegar 60 Aqui em cima do Leomon Você vai ver ali É do Renamon Tá? Precisa de nível 45 no total Vou alterar 30 a 45 Então tem que pegar nível 15 com todo mundo Então por enquanto é isso Tá? Lembrando que o Taomon também tem um bagulho lá que ele te capota direto Então o ideal é pegar aqueles itens de anticapotamento Certo? Que... Por que que eu voltei aqui? Fiz um corte, voltei Tarará É que acontece Se você não fez o farming de cartas Como eu não fiz Que eu esqueci Tá se querendo, tá? O ideal é ter feito Tá? O que que acontece Agora Se você vir aqui Os viminhos vão estar muito Muito a pena Antes de mais nada Você acabou Fez a missão lá do Agumon Vem aqui E pega Mais uma Das É... Dos leilões, tá? Não esquece De pegar o leilão, hein? Não esquece Eu esqueci de fazer no vídeo Eu recentei lá Então é o escudo do Vimon O que acontece Eu fiz um bagulho Fui pegando o Cardimon Enquanto estava ocupando Para poder derrotar esse cara aqui Por que? Uma vez que eu consegui ele Eu já vou pegar uns Digimons Meio bons aí Né? Para poder ganhar Dos outros Ele vai fazer uns decks aqui e tal De um e de outro Ok Olha o... Olha como é que está isso aqui Tá? Olha como é que ficou essa situação Deixa eu mostrar para vocês O que o senhor faz? Ele dá mais 30 de HP Tá? Não Vambora Então Vocês vão ficar aí Com o gameplay Até eu Chegar na parte que eu estou Certo? Que é do Divermon E... Quando eu chegar na parte Do Divermon Que eu e eu vou ter feito isso aqui tudo Aí eu volto De lá Ok? Então A gente se vê lá Olá pessoas Tudo bom? Vamos lá Agora eu vou explicar para vocês Nosso próximo objetivo é aqui atrás Mas Né? Voltei aqui na cidade Onde a gente estava É... Aqui é para enfrentar o Zambamon Tá? Então É... Para cá Mais ou menos você vai ver É... Por aqui Aqui ó É onde a gente pega O Orgromon Tá? Então quem está enfrentando o Orgromon É aqui ó Ele fica Ali para frente É o Zambamon Zambamon Tá? Você vai precisar Do MetalGreymon Vai precisar Do Corvo Vai precisar Do item que protege Contra a Insta Kill Então a gente não vai fazer Nesse episódio Por quê? No próximo Eu já vou estar nos níveis Para a gente pegar isso aí Nossa Como é que você vai upar Tanto nível assim? Você vai ver Dá para upar Ó Suave Com o negócio Que dá para fazer Beleza Essa mina aqui Que a gente tem que falar Com ela Tá? Falou com ela Volta tudo Porra Tem que vir até aqui Tem Nossa É um rolê Mano A gente estava lá Na cidade do começo Parará Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Pegando O rolê aleatório Peraí gente Eu só tenho que resolver Um negocinho aqui Rapidinho Prontinho Pessoal Já Põe isso aqui Peguei uma batalha Aqui Na hora que eu saí Do start E peguei a batalha Peraí Voltando 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 Vai 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 Cai Vai 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 Nice power Beleza Não é item Luta, passei aqui a luta Beleza Eu tô mostrando toda essa parte, tá? Porque As vezes o pessoal não consegue achar onde que é Aqui o negócio E aí fica melhor eu mostrar do que eu falar, né? Beleza, tem a Book Bridge, você vai vir aqui pro lado Aqui Passo pra cá Beleza, você viu que mudou O chão aqui, né? Aqui tem alguns bichos Show Só da sorte aqui, eu vou deixar Com a mão na frente Porque Com a mão aqui, né? Com a mão aqui não dá muito dano Sobe pra cá, ó Aí tem essa coisa Você vê aqui atrás, ó Ele vai falar Ah, acho que tem alguma coisa Talvez o Cpikmon saiba de alguma coisa Então a gente tem que ir lá no Cpikmon Aqui pega a luta com o Sidramon Então cuidado com os Digimon de fogo Gilmon e Almon Que é hit kill neles, viu? Dependendo do nível que você tiver Tem que tomar cuidado Passou pra cá, ó Aê, com a mão Nível 13 É, pegamos o nível 13 Com a mão Agora ficou mais fácil Com ele na frente Porque ele não dá dano elemental Os bichos Mas é mais fácil O ataque dele tá alto Vambora Ai, ai Deixa eu lembrar o rolê Ah, meu amigo Baromão Faz esses rolê aí Que você precisa de bomba Beleza Vocês lembram Que eu falei Que eu ia treinar E eu tava treinando Lá onde a gente pegou O Agumon Por que que eu treino lá, tá? Já ficou Uma dica pra vocês, tá? A gente vai precisar Pra continuar a quest Esse item aqui, ó Vocês viram Que eu tenho 5, tá? TNT Baal É igual pra do Tristeramon Que tem lá no monte Lá de fogo Lá dos bichos Dragão Tem aí Dramon Onde eu tava treinando Então Se você não tiver Vai ter que ir lá pegar Ok? Pega lá primeiro Porque é caminho Tá? Então eu vou fazer um corte Vamos lá Pra protocolo ruins Tá? É... Pra quem tiver com dúvida No mapa Tá? A gente tem que vir aqui Em cima, ó Aqui é a florestinha Dormitório na floresta Nessa altura do campeonato Você já se acostumou Com o mapa Então Eu vou fazer um corte Eu volto lá da entrada Porque vai demorar muito Vai ter que pegar Muita luta Então Bora lá Aí Estamos aqui Meu Deus Como demora Pra passar tudo aquilo Senhor amado Ah Cadê o item De não encontro Não tem nesse jogo A única coisa Que dá pra pôr É equipamento Que diminui Ou aumenta os encontros Não tem como você tirar Por isso que eu falei Pro pessoal Que estiver jogando Pra usar o bagulho De não encontro Por causa disso, tá? Porque é um pé no saco Isso aqui Você deixa o encontro Aí você não tem um Que é pra encontrar Ah Uma coisa que eu não Não falei Deixa eu falar aqui Que é o seguinte Tá? Agora No jogo Depois que a gente Liberou o bagulho Do Ted É que a gente Dá a procura Do Ted A gente Aumentou O gap Do jogo Então Os inimigos Estão Mais Brabos Do rolê Então Aumenta um pouco O poder dos bichos Por isso que eu peguei O Agumun Antes De a gente Liberar Essa área nova Aqui Tá? Quando a gente Poder pegar Nível 40 42 Nível 3 Aí eu vou Pôr o Guilmão Também Tá? Porque Até lá Vai ficar ruim Porque aí Tem uns itens Lá Pra você Aumentar O E tal Mas pode Falar com ele Aí ele vai pedir Até o interval Como a gente Já tem É só falar com ele E voltar agora Tudo 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 Tem que botar Tudo Nessa merda Ô meu saco Vambora Prontinho Estamos aqui De volta De huerta Estamos aqui De volta Do nada Vire mexicano Do nada Vambora Uma coisa Que eu Não expliquei Né? Vou explicar Agora Que é o seguinte Tá? Às vezes Você passa De nível E você ganha Uma magia Que você Não viu Pra onde foi É porque Alguma magia Que você Já tinha Melhorou Tá? Magia Habilidade Você chama Do jeito que você quiser O jogo Eu chamo De TET Ou técnicas Né? Meu amigo Você tinha que Estar atrás Da parede Não na linha De Tiro Dos Tiretos É o Junior Mesmo É o Juma Isso assim Aê Pegamos O X-Egg Da Serenidade Tá? Aqui Tá? Informações Nós pegamos O J-Egg E agora A gente pode Se locomover Com o J-Egg Entre os mapas Tá? Eu vou fazer um corte Que eu vou voltar Lá na cidade Lembra onde o Renan Mão abriu o espaço? Beleza Eu vou voltar lá na cidade Da entrada da cidade E vou voltar naquele espaço Que o Renan Mão abriu Aguenta aí Aê Rapaz Ó Vocês tem uma noção Como a mão Tá no 14 Os bichos Não param Comecei a upar Bastante nível Porque pra quem não sabe É No Como aumenta os bichos Aumenta muito o XP Que você ganha Então o XP vai O item Que eu falei Tá? É É Spirit Não confundam Revive Tá? Tudo que é revive Nesse jogo É de paralise Cara Não dá nada a ver Cadê? Aqui ó Prering Tá? Rapizare tu Por enquanto não Rapizare doide Doide Porque se um bicho Capotar Ainda tem o outro Beleza? Então beleza Vambora Eu vou dar uma curada Aqui em updex Rapidex Que curada louca Cura tudo Eu já tô Descontrolado Tô maluco Tô doidão Lançando o Baile Funk É O Banco Que pancadão Qual que é o rolê? Né? Por que que O Renamon Protege o negócio? Por que que A gente tem que Liberar o negócio Pra gente usar? Né? Não faz sentido Né? Vai fazer todo sentido Agora Neste exato momento Assim que o jogo Terminar de Ter 30 salas Pra mim andar aqui Porque Puta que pariu Quanta sala Esse jogo precisava Muito do remake Ó Você viu que É um ponto de animação? Aí você usa O Sub-Maribon Cibete Cibete Ou Profundezas Tá? É Como é que anda mesmo? É Caramba Esqueci como é que anda É Triângulo 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 Que anda Meu Deus Vamos ainda Aí você deixa Sumir um pouco Vai descendo Aqui a gente Vai pegar Luta pra caceta Aqui já tem O Dolphimon Eu já libero Esse Parontep Que paralisa O vagabundo Mas vamos dar Thunderbanner Os bichos A4 Normalmente É Thunderdamage Tá? E mesmo assim O bicho É Tancudo É Tancudo Ó O Flap Flap Flop Vamos dar Um Flap Flap Flop Aqui Rush Rush Beleza Valeu Formamos o Dolphimon Se eu falo esse mesmo Beleza Essa é uma das coisas Que eu acho mais divertida De fazer Não é? Vai cuidar Aqui ó É bem simples Chegou aqui X Pra gente sair Sound Sector Suzaki UG Lake Tá vendo aqui ó Subterrâneo Pô Piranha É Rush 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 Shrugum Jac, come on Aqui Pra você Treinar É bom Mas Traz Uns Itens De cura Né? Paralho Tancou O Hitman Hit Ali R bağ Porradero Essas outras eu não vou cortar Porque Faz parte do rolê Eu tô batendo esses multi-ataques Pra diminuir a chance do bicho defender Então O bicho deu 120 XP O que não é nada Bicho maldito Mas tem outro bicho aqui que dá mais XP que ele Vem aqui pra cá Vem aqui pra cá Oh meu Deus Ai eu tenho um treco Sobe aqui Aqui não fuma não Ali é onde tem um dos Digimon É o Kyukimon Se não me engano fica ali Já curou Já curou Ah Abissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissabissab Se eu não me engano, se você vir aqui, itens, weapons, aqui aparece, não, cadê você do Momon, se eu não me engano, então se você estiver com o time do Momon, você pega aqui, ok, eu vou voltar tudo, tudo, e aí a gente vai lá para o Divermon Lake, então vocês voltem todo o Divermon Lake, tá, se você não precisa do Idindo Momon, não venha para cá, então, beleza, não precisa, já pegamos aqui, aqui depois o Kyukimon, se eu não me engano, que fica aqui, então eu já volto lá do fim do universo. Aê, Divermon Lake, vai descer aqui, ó, vim aqui e desce embora, sub-Marisolet. Beleza, amendoim, mas tem que ter, tem que ter esse ataque genético, Divermon Lake. Essa é a luta promissora, a luta tá promissora, olha, vai ser um fadecimento aqui, olha aí, o Divermon é lento, pelo menos. Obrigado, Frio, viu? Deixa eu curar aqui com o patalão, você não já viu, né? Nossa, ficou faltando um de HP para encher tudo. Vamos embora, nada. Se de novo, por favor. Muita Eiremon. Deuza, Rai é o Fiat aqui, nele, que funciona bem. E o... O Mon Amon é bom também, a gente tem 3. Duel Aydna. É aqui, tem um Divermon aqui. Ó, Fakuen. Aqui era pra piscar se eu não me engano, não tem um bicho aqui depois, não lembro. Aqui não tem nada, não, aqui tem, aqui tem o Detemon, qual que é o grande rolê disso aqui, tá? Esses de Vermon vão dar card raro, e aí a gente tem que derrotar eles, aí a gente precisa derrotar acho que uns dois ou três, e aí pronto, acabou isso aqui. Então, vocês fiquem aí pra derrotar eles, treinem até o 15, no próximo episódio a continuar daí. E aí E aí E aí E aí E aí